Tome e feche seus olhos Sorria para mim Querida, sente meu coração batendo Você entende? Sente o mesmo Tenho medo de estar apenas sonhando Mas essa é a minha verdade Sempre sonhando com você Sonho eterno Passando em mim Sonho eterno Eu acredito em você A noite é longa, mas o amor continua E eu sei que você está fora Algum lugar Mas estamos aqui no circo digital E eu só procuro por você Eu sei que vamos nos encontrar Algum dia Sonho que nosso amor vai durar Para sempre Porque é um sonho eterno Sonho eterno Passando em mim Sonho eterno Sonho eterno Eu acredito em você O vento sopra, a chuva cai Mas ainda sonho forte com você Eu sei que nosso amor vai durar para sempre Porque é um sonho eterno Porque é um sonho eterno Porque é um sonho eterno Pone sonho com você Sinto mesmo Tenho medo de estar apenas sonhando Mas essa é a minha verdade Sempre sonhando com você Sonho que nosso amor vai durar para sempre Porque é um sonho eterno Sonho eterno Passando em mim Sonho eterno Eu acredito em você Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima